E aí, beleza? Aqui o Carreiro, estou aqui no Bellwright. Vamos fazer um teste aqui, eu fiz um corredor polonês, um afunilamento. Para fazer um teste de combate aqui, vamos ver se o pessoal vai conseguir defender aqui. Vou colocar eles bem próximos aqui. E aí, eu vou deixar eles aqui. Vamos ver onde é que já está a host inimiga, está ali perto do... Atrás daquela primeira floresta lá. Aí vem eles. Vamos tentar dar umas acertadas aqui de... Agora vamos acompanhar o pessoal aí. Olha o teste que eu fiz aí, vamos ver. Estão massacrando os caras aí, meu. Eu vou pegar por trás aqui. E aí, vamos ver. Aê, conseguimos derrotar os carinha. Então, acho que, aparentemente, nosso corredorzinho polonês até deu certo, velho. Vamos ver se alguém se machucou aqui. Ninguém machucado. Todo mundo na boa. Todo mundo na boa. Show de bola. Vou dispensar o pessoal. E era isso. Vale a pena aí fazer tipo de um corredor polonês para defender a sua base. Beleza? Então, se você gostou aí da estratégia e ainda não inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho e deixe aí o seu like. Falou! Um abraço do Carri. Feito! E aí? Beleza? Vou te mostrar como é que você faz para construir. Para você construir o seu corredor polonês, a sua pequena base, na sua base, você vai ter que ter bastante galhos. Para isso, você pode juntar os galhos no chão ou cortar eles dessas árvores jovens, que daí batendo, vai sair bastante madeira, que é um recurso que você vai utilizar ali. Digamos que aqui fosse uma entrada, correto? Você vai clicar aí na letra B, para quem está jogando no PC, vai procurar aqui a cerca e vai colocá-la aqui. Vou usar a continuidade aqui, já pegando a ponta dessa cerquinha aqui. Aí vai chegar aqui e vai colocar os materiais. E depois vai construir essa cerquinha aqui. ou vai mandar os aldeões construírem também. Pode ser, se você deixar aqui os aldeões aqui, os seus villagers vão construir a sua cerca. depois você pega outro pedaço da cerca e coloca aqui assim. E aí temos uma entrada. Você pode pegar mais uma cerca e colocá-la aqui. aqui ó. E aí E mais um pedaço aqui. E aí E aí Então aqui já temos a entrada, mas ainda não é o corredor, correto? Ó, o inimigo iria entrar por aqui, como eu fiz lá, só que eu fiz virado ao contrário. Tá? E agora aqui que vai ser o corredor polonês, ó. Aqui você vai fazer assim. Vamos ver se eu tenho ainda cerca o suficiente, né? E aí 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 Você vai aumentar um pouco mais, deixar mais comprido aqui Ou um pouco mais comprido esse lado aqui. Tá? Você vai colocar o seu exército aqui, ó. Ou você pode fechar um lado. Mas é bom deixar um lado aberto Mas é bom deixar um lado aberto Para que você possa vir por trás aí com a equipe ou sozinho Para atacá-los E isso partindo do princípio que o resto está cercado. Porque se tiver o resto cercado, como está a minha base aqui Aí o inimigo vai ser obrigado a entrar por aqui, ó. Ele vai entrar aqui e chegando aqui ele vai ter que afunilar ou pela esquerda ou pela direita Ambos lugares são estreitos E você, até você sozinho aqui E aí Você consegue tancar aqui E atacando aqui, né? Aos poucos aqui com Defendendo e atacando Beleza? Então era isso Se você gostou do vídeo e não inscrito no canal Se inscreva no canal, ative o sininho e deixe aí o seu like Falou! Um abraço do Carrier Feito!